É que ela viu o menor da favela como tá, adquiriu Uma navona com o teto solar, ela sorriu Jogou seu cabelo, quer pular, admitiu Dama linda e bela, pode entrar, vamos de porcher Sabe que tem grana no meu bolso, é o atorce Tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando se resolveu, tô salvo pelo meu radim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos, eu sou o inimigo do fim Sabe que eu sou correria em todas as quilometragens Independentemente, se quiser, eu tô afim Chegou na postura, ninguém segura Eu só te trouxe esse buquê, porque a vida é dura Nunca foi questão só depressa, vende na conversa Só cheguei suado pela viatura Sempre na caruda, ninguém segura Eu vivo a vida de dublê, mas sem atadura O que é raso não interessa Só beijinho na testa Ele se um malandro já pega a postura